Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, já deixa aquele like no vídeo E vamos falar um pouquinho sobre esse marco que é impressionante, viu? Eu acho impressionante porque hoje em dia tem tanta empresa lançando o jogo Aí você vê a ganância das empresas que só querem o seu dinheiro O jogo sai mal feito, cheio de bug, aí estoura tudo Aí você vai jogar, passa um tempinho, você desiste E o Warframe, cara, que lhe pareça, eu pertei a ESC aqui, ó Eu vim aqui, exibir perfil e eu estou aqui, ó, exatamente com 6.000 horas e mais uma hora, né? 6.001 horas, caraca 6.000 horas jogando um jogo, rapaz O que leva um ser humano a jogar 6.000 horas um jogo? Rapaz, é tanta coisa, é o seguinte O jogo tem os seus altos e baixos, né? Tem, ó, o Warframe sempre tem atualização, isso é legal, entendeu? Por mais que lançou o jogo lá em 2013, lá e tal Sempre ele vem atualizando, atualizando, atualizando Mas tem muita gente, eu acompanho assim São quase 4 anos o jogo no Warframe Essa conta, tá? Essa conta tem 6.000 horas As outras duas não querem nem olhar Se não... O que acontece? Você tem o lado bom que é a comunidade que o pessoal é gente boa, vai O pessoal é gente boa Você não tem aqueles haters, aqueles caras chatinhos Tá vendo? Você não tem O legal também que o jogo te dá essa oportunidade de você comprar platina com desconto aí 100 reais você compra 4.000 platina Ou não gastar nada em jogar Eu joguei durante 3 anos sem pôr nem 1 real, entendeu? Eu só pus dinheiro aí no Warframe Porque eu tava com uma lojinha E tava sortindo pro pessoal E tinha que colocar porque não tinha condições De você estar farmando tudo E jogando ao mesmo tempo fazendo live E falando de live, né? Eu queria convidar vocês também, gente Pra poder participar da nossa comunidade É, uma comunidade Tem aqui, porque assim Eu montei uma continha na The Live Tá bem... Uma conta bem simplesinha A The Live é um local aqui que eu achei interessante Que é um serviço de streamer É um canal pequeno, tá? Então nossa meta é ter o pessoal pra conversar Jogar com a gente Quer fazer live das 6 às 11, segunda à sexta E só, entendeu? E também convidar você pra participar do nosso Discord Pra entrar no nosso Discord, gente Se você quiser fazer Você vai estar entrando no The Live aqui, tá? Fazendo uma continha aqui E eu te passo o link pra você entrar aqui na The Live Porque, rapaz O que que me deixa... O que me pega, né? O que me deixa jogar Durante 6 mil horas o Warframe É o pessoal que faz amizade Então assim Você tá jogando aí no console, no PC É bem... É bem... Vou ser bem sincero Se você jogar sozinho Eu já tinha parado de jogar Warframe faz tempo Porque jogar sozinho Além de você... Você não entender... É muita coisa no jogo Jogar sozinho é chato Então o que que é interessante Entra na nossa The Live aqui Faz uma continha lá Você vai ser... Vai ser muito bem-vindo Vai ter Live de segunda a sexta Das... Das seis até às onze Vai ter o nosso Discord Pra você jogar junto Rapaz Porque o que me deixou jogar Durante 6 mil horas aqui o Warframe É a comunidade É as amizades Eu te falo que eu passo muito mais tempo Convidando com os amigos que eu fiz Durante esses anos todos No Discord Do que com os próprios amigos físicos, né? E você tem o tempo... Porque imagina só Você tá chegando do trabalho Seu chefe te cheia o saco Você tirou uma nota vermelha na escola A sua namorada te encheu o saco Aí você quer fazer o que? Você quer sentar e descansar Você não quer tá... Se perturbando e se estressando É o Warframe O Warframe é isso, entendeu? Vai passar uns... Uns apeng Pra conseguir aquele item? Vai Mas o jogo te dá tudo, né? Então é um jogo que é divertido E você tem essa condição De tá aí brincando E jogando com ele Falou, gente? Então, mais uma vez É um vídeo curto Então eu te convido pra você vir pra The Live aqui Fazer parte da nossa comunidade Nossa, nossa, né? Nossa comunidade A The Live é um canal pequeno De streaming Mas eu vejo que é uma empresa Que não vai fechar e tal Vai manter durante muito tempo Então a gente vai ter Nosso cantinho aqui De fazer live Trocar ideia E nosso Discord O Discord Entra na The Live Eu te passo um link Porque eu não quero deixar um link assim Na... Na... Que faz expira e tal Então você entrando na The Live Você vai ser bem muito bem-vindo, né? E que venham aí mais 4 mil horas, né? Porque o meu pai sempre falava Quem te fizer 10 mil horas de alguma coisa O cara é bom naquilo, entendeu? Com 10 mil horas, tu é bom Então... Né? Que venham 10 mil horas aí, tá? Então... Então aí, depois de 100 mil horas Vou continuar jogando aí do Warframe Que eu gosto É um jogo que me dá prazer ainda Falou, gente? Então, mais uma vez Muito obrigado pra todo mundo Que participou nesses 4 anos aí de Warframe, né? Quase 4 anos Quanto um pouquinho Acho que mais um mês ou um pouquinho Eu faço aí 4 anos Mas será bem-vindo, falou? Então, vem Vem fazer parte da nossa comunidade Na The Live E também no Discord, falou? Espero você aqui no vídeo Deixa o like no vídeo Tchau 6 mil horas, meu Deus do céu É muito tempo Valeu, gente Até mais